Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí pessoal, para mais um vídeo detonado do GreenStat Auto Force GTA IV! Na missão de hoje, se eu não me engano, para a gente começar a missão, nós temos que ligar para o Roman! Vamos ligar para o Roman aqui! Provavelmente quando ligar para o Roman, vai acionar a missão dele! Roman! MB, o que é? Eu não sei, isso e aquilo! Eu estou estando com o pequeno Jacob! Vocês dois são amigos agora! Isso é ótimo! Eu pensava que você ia se juntar! É! Você disse que porque nós somos dois criminosos, cousin? Não! É porque vocês dois se juntaram comigo! Você é mais do que um criminoso criminoso do meu, cousin, você é um humano! Fica isso! Ok! Vou ter que esperar o Roman me ligar para poder acionar a missão, porque agora ninguém me ligou! Não tem nenhuma missão no mapa! Eu vou aguardar aqui, vou cortar o vídeo e vou voltar quando o Roman me ligar de novo! Ah, até que enfim, Dmitry me ligando! Dmitry, você tem o meu dinheiro? Eu tenho! Eu estou em uma casa em Marranet, em Downtown Broker! Vem comigo! Revolução Russa, que é o nome da missão de hoje, rapaz! A minha era o Roman que queria me ligar, não era não, rapaz! É o Jacob me ligando! Eu acho que você é fodão! Caralho, irmão, que brabo! O que eu posso dizer é que eu posso ir em Patanã! Eu vou vir com ele! Onde é o lugar? Uma casa em Marranet! Eu sei o que! Eu sei lá em cima! Eu sei lá em cima! Beleza! O engraçado foi que o Jacob falou, eu sei que tu é fodão, mas tu precisa de ajuda! Ai, pessoal! Então hoje nós vamos fazer a missão, achei que eu ia fazer uma missão com o Roman! Não, estou enganado! O Roman acima na próxima missão, depois dessa! Que nós vamos pegar o nosso pagamento com o Dmitry! Só que vai acontecer uma coisa muito treta lá quando a gente chegar lá nesse lugar, rapaz! É, gente, vamos descobrir que o Dmitry é um verdadeiro! Não vou falar que eu vou chegar quando... Eu vou falar quando a gente chegar lá, rapaz! Já avisei que vai dar merda isso! Eu sei que vai dar muita treta! Se o Jacob falou isso daí é porque vai dar treta! Eu já atropelei o cara ali bonitão, rapaz! Eu já atropelei o cara ali no GTA 4, meu amigo! É bagulho de maluco! Eu já atropelei, rapaz! Despertinho que vai dar merda aqui Oh, Nico tá de cara Ei, Nico! Ah, o Dimitri aí Sim, você tem o dinheiro? Claro Mas eu só queria dizer como grande ele vai ser O que é que o Dimitri não está vendo que o Jacob está atrás do Nico Ali velho, daqui eu estou vendo o Jacob Sim E eu só queria ver algo com você O que é rapaz? Ok Você é Nico Bellic Correto? É claro O que é isso? Eu não sei o que você está falando E deixou muito Cabra safado E a morte E a morte É um bom amigo meu Sem dinheiro Olá, Nico Olá Mr. Polgarin Ó o Mr. Polgarin aí Iiii Apá Vai dar medo isso daí Eu não sei Eu não te roubo É É Eita ferro Jogaram o Nico para uma armadilha O Dimitri é traidor O Dimitri tem que morrer Já avisei que vai dar merda isso Caraca Caraca viado Caraca viado Olha só A marca é muito tiro Rapaz que revelação bombástica aqui O Dimitri é traidor É 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 . 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 E aí Eu vou comprar mais munição de Estralhador Toma Sai daí E aí Você está feliz de que você me enganou? Descobre os dois para a chave, meu irmão Pegue eles! Ah, eu sou o meu agulador Eu sou o meu agulador O que você está aqui? Você está morto 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 Não o que você está morto Eu não tenho medo Eu não tenho medo Meu amigo Você está morto Você está morto Não é morto Não é morto Você não tem morto Vem pegar o sangue aqui. Deixa eu pegar. Tá foda isso aqui, rapaz. Vem, Jacob. Vamos fugir, Jacob. Deixa os caras pra ir. Eu tô vendo a polícia. Cadê os policiais? Tô vendo o policial aqui, não. Entra no carro, caramba. Vai, 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 acelera. Vai, 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 isso. Vai, vai, mete o pé agora. Tem que se livrar. Corre, pegada. Aê, conseguiu. Vamos voltar pro café do Jacob. Vai tomar aquele café. Vai falar, quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Vai falar. Vai, quer uma porca aí. Vai, merda, Daniel. Vamos ver se você vai conseguir, Nico. É um de cada vez, como o Jacob falou. É um de cada vez. Tu mata um, mas mata outro. Não sai igual o maluco. Tu não é super-héroe, Nico. Ó o café do Jacob aqui. Você tem um rosto. Você tem um rosto. Você tem um rosto. Fala uma porca e saiba disso, por favor. Ei, obrigado pela sua saúde, Jacob. Um abraço, meu irmão. Minção cumprida, pessoal. Então, provavelmente, o próximo vídeo, nós vamos ter que ligar para o Roman. Como tá falando ali. Você pode ligar para o Roman para informá-lo da situação. Então, nós vamos ter que ligar para o Roman para começar a missão. Então, a próxima missão vai ser com o gordinho mais famoso do GTA IV, Roman Bellic. Rapaz, deixa eu aqui salvar. Enquanto eu tô indo lá salvar, eu vou se despedir aqui de você, pessoal. Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo detonado do GTA IV, pessoal. Eita, ferro. Cargo as campos que estão apontados ali. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.